Olá, está começando agora aqui pela UxTV, o programa Armazém, dessa terça-feira, dia 6 de janeiro. Nesse verão, as crianças têm mais uma opção para se divertir aqui em Caxias. É a oficina de artes que reúne teatro integrado e toy art. Quem ministra essa oficina é a Aline, a Giovanna e o Douglas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Um prazer recebê-los aqui no nosso armazém. Já recebemos vocês separados, né? Mas agora juntos. Tudo melhor. É, integrados agora, né? Integrados, integrados. Doug, explica para a gente como é que vai funcionar essa oficina. A oficina de toy art e teatro integrado surgiu de uma necessidade que a gente viu de criar alguma coisa para o verão aí, que os pais estão ali com as crianças sem saber, às vezes, o que fazer, com elas entediadas. A gente propor uma criação de um toy art, que é um brinquedo de arte. É um brinquedo que não é feito para brincar, é um brinquedo para embelezar, que vai ser feito com materiais alternativos, como papel, madeira, coisas que a gente tem disponível, assim, em casa, fáceis de fazer e se reproduzir depois em casa também, né? E esse trabalho daí que nós dois vamos desenvolver vai ter um segmento que daí a Aline vai complementar, que é a parte do teatro. Integrando as artes, então. Falando de toy art, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Eu pedi para a Gil explicar para a gente. Tem uns em processo de produção. Vou mostrar esse aqui, ó. Esse aqui está em processo de produção, né? Esse está em processo de produção. Tem outra parte aqui também. É, o rabo. Essa é uma menina que ela está fantasiada de gato. Ela será, né? Uma menina fantasiada de gato. A gente trouxe aqui para mostrar como é o processo. É papel e cola que a gente foi fazendo, que nem aqui o gato, ó. Pega ali, por favor, também. Aí, ó. Que nem aqui o gatinho. A gente vai passando papel e cola, vai dando formato. Nesse caso, ele é um gato bobo, ele balança. Então, a gente utiliza o balão como estrutura, vai papietando em cima do balão. Aí chega nessa forma. Então, é a própria criança que vai fazer um brinquedo fazendo arte. É a criança que vai fazer um brinquedo fazendo arte, exatamente. Aí ele vai ter as características e as ideias da criança. E a Tanaan, como é que vai trabalhar o teatro nessa oficina? Bom, né? É bem a intenção, assim, é como tu falaste, né? Criança vai construir. Então, essa é a questão da criação mesmo, né? Então, como trazer isso para a diversão, esse universo lúdico, não só para o objeto, né? Mas o que esse objeto representa? Que personagem pode ser? Como trabalhar isso no corpo, na expressão corporal? Então, fazer essa união mesmo e ir construindo isso. E muito a partir das cores, dessas energias, né? Que as artes plásticas trazem, assim, aproveitar dentro do teatro, né? E aí a expressão pessoal de cada um, assim, livre, solta e divertida, como tem que ser. Então, são diversas habilidades que, no fim, as crianças vão desenvolver, brincando, né? Brincando. Fazendo arte. Exatamente. Fazendo arte. E quem pode participar dessa oficina? Crianças acima de oito anos. Não tem limite. A gente tem até um educador social que vai participar, que ele quer aprender a fazer. Crianças grandes também podem, então. Crianças grandes também podem. Se os pais quiserem acompanhar, né? Pode também participar, fazer parte do grupo, né? Isso é muito legal, né? Porque é justamente uma oportunidade, né? Do brincar junto com a criança, né? Então, hoje o brinquedo, ele está muito relacionado ao objeto pronto, aquilo que a gente vê. Ou a brincadeira voltada para o jogo eletrônico. E aí, se fazer junto, né? Da gente criar junto, brincar e o faz de conta, fica um pouco perdido, né? E aí a gente percebe que, justamente, depois no dia a dia, quando a gente cresce, o que a gente precisa é essa disponibilidade da criatividade, né? Que é o que vai fazer a gente resolver as coisas, a ser flexíveis, a nos adaptar, né? Até a questão de colocar a mão na massa mesmo, né? Hoje em dia, tu pega as crianças, estão crescendo ou no tablet ou no celular. E realmente essas oportunidades... É, e é um desenvolvimento da motricidade fina, né? É um desenvolvimento de vários fatores importantes ao longo, que a gente vai utilizar ao longo da nossa vida e que a gente está deixando para trás. Porque a tecnologia é extremamente importante, mas o manual também é. Com certeza. Porque tu estimula a criatividade. E pessoas criativas são pessoas que conseguem se colocar melhor no mercado de trabalho, são mais sociáveis, porque estão mais abertas, né? Então estimular a criatividade é vital para uma criança. E para se inscrever, como é que o pessoal pode fazer? É só mandar um e-mail para o gmazoc, arroba gmail.com, ou ligar no telefone, 9197-7770. E daí a oficina é na semana que vem, né? Isso. De que dia até que dia? É de segunda à quinta. Certo. Das duas às cinco. É, das duas às cinco da tarde. No ateliê de vocês, né? Isso aí. Exatamente. Já que estamos no início de 2015, quero saber de vocês os planos para esse ano. Como é que está? Está na... Ganhar nenê, né? Eu acho que é o primeiro plano. É. O primeiro plano é conhecer o Ian, né? Do lado de fora. E a ideia é isso, é manter a arte, né? É poder estar nessa conexão aí com todo mundo, nessas parcerias. E trazer mais vida, literalmente, para esse ano, né? Que ela seja fluida. Isso que eu desejo para todo mundo. Esse vai crescer com arte, então. É, esse não tem... Já está, coitada, já está participando das apresentações, dos ensaios, tudo. Então... Não tem nem escolha. Não tem. Depois ele escolhe. E vocês? A gente está com... Quer falar para quê? Não pode falar. O Doug falou pouco hoje. É, porque, coitadinha, ele resolveu fazer com duas mulheres. Então, né? Nós temos agora, da parte da música, né? Falando, já que eu vou falar, né? A Bob Chute, que é a banda que eu trabalho junto com o Leonardo Vivant e o Juliano Mengato. Nós passamos num financiamento municipal e vamos fazer uma circulação pelo Brasil. Então, que é uma coisa bem legal. Vai pegar a estrada, então. Isso, vai ser especial para a gente. Estamos fazendo 10 anos com a banda, né? E fora isso, daí os projetos agora que a gente está abrindo o ateliê. Essa vai ser uma inauguração do nosso ateliê. É um brindo ao público, né? Temos dois livros encaminhados que nós pretendemos lançar ainda esse ano. Então, é bastante trabalho. Bastante trabalho para 2015. Então, tá, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. A gente que agradece a oportunidade. Aproveitem as férias, né? Sejam artísticas e leves e gostosas. Com certeza. Parece alguma coisa diferente, né? Sair da rotina. Acho que isso é importante das férias. Obrigado mesmo. O Armazém de hoje vai ficando por aqui, mas você pode participar do programa mandando uma dica de evento cultural que acontece na sua cidade. E pode ser pelo e-mail uxtv.br, no Twitter, arroba uxtv, ou pela nossa página do Facebook, no facebook.com.br uxtv. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.